Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mostrar mais o que, o que, o que, o que, o que? Mais um Extreme Makeover, porque eu adoro falar inglês sem nem falar português, me deixa. Gente, lembra daquele banheirinho que a gente tinha feito aqui, naquele cômodo, que estava ruim pra caramba? Você não lembra? Eu vou deixar depois o link aqui embaixo pra vocês verem e ver o que a gente fez. Só que, depois do banheiro a gente resolveu o que? Fazer uma, uma cozinha cenográfica. Gente, era assim, não era meu sonho de consumo ter uma cozinha cenográfica, mas, como a gente vive gravando os vídeos, tudo, a gente achou legal ter um espaço só pra gravar vídeo. E aí, Virgínia teve a ideia, eu comprei, é claro, porque tem uma ideia boa, é só falar contigo aqui que eu aceito qualquer coisa. E, aqui estamos na nossa cozinha cenográfica. Gente, vocês não tem noção de como isso aqui ficou fofo, ficou muito lindo. Por mim, seria minha cozinha real essa daqui. Mas, vai ser só a cozinha mesmo pra gravar vídeo, fazer vídeo de culinária e também de artesanato, porque desse lado aqui é a cozinha. E, do outro lado, a gente ainda tá montando outro espaço. Então, vai ficar muito legal. Então, eu vou mostrar os detalhes pra vocês verem. Vocês vão ver as fotos antes. E, depois, agora é o vídeo. E, depois, eu vou tirar bastante fotos também pra vocês verem detalhes. Bom, essa bancada, essa sim, era meu sonho de consumo. Essa aqui eu queria ter lá na minha cozinha de verdade. Só que lá não tem espaço. A Virgínia fez... Gente, ela fez tudo. A bancada todinha. Essas colunas, não sei se chama coluna, do lado, o que sustenta aqui, ó, essa parte, era um resto de uma estante. Ela cortou e montou. E as prateleiras, tudo, é MDF. Isso daqui é um piso. Piso cerâmico. Parece madeira, né? Lindo, ó. E aí, ela colocou também, porque quando eu precisar fazer pão, alguma coisa, madeira ficava meio ruim, né? Então, ela colocou esse daqui, esse piso cerâmico. Aqui, já tinha essa pia, tudo, só que não tinha esse... Esse revestimento aqui, que é aquele de tecido, que a Virgínia também já mostrou no vídeo anterior. Como é que ela impermeabilizou pra poder colocar aqui. E colocou... Funcionam as coisas, gente. Não é de brincadeira, ó. Não é só de mentirinha. Funciona. Essa geladeira aqui, ó, ela era bege, morrenta, assim, feinha, sabe? Aí, eu peguei o que eu falei, eu falei assim, eu quero ter uma geladeira vermelha. Só que, assim, geladeira vermelha enjoou um pouco, né, gente? Então, o que que a gente fez? Pôs ela aqui fora, pra ficar bonitinho, não ser tão enjoado, né? Porque se você olhar todo dia uma geladeira vermelha, não dá muito certo. Ela funciona também, só que como é uma geladeira mais antiga, ela gasta muita energia. Então, a gente vai deixar aqui só pra, realmente, pra quando precisar, né, ter uma geladeira extra. Coloquei um monte de plaquinha, até na geladeira, porque meu negócio é plaquinha. Eu sou a rainha das plaquinhas, você já me conhece, então isso não é uma novidade. Coloquei... Lembra aquelas latinhas que eu tinha feito? Então, já tinha enjoado ela no quadro e coloquei aqui. Isso daqui era uma daquelas bandejas que a gente... Todo mundo tem uma em casa, tenho certeza. Só que eu não usava ela, falei, é bom, vamos fazer uma mini lousa. Coloquei um adesivo de lousa e pronto. E o mais legal nessa cozinha, gente, é que ela tem muitos, 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 muitos mimos das amigas que mandam, assim, presentinho pra gente. Pode continuar mandando, que eu não ligo. Então, tem muita coisa das amigas, então, a cozinha ficou também um espaço de lembranças. Aqui é um prato que eu fiz com um resto de luminária, um prato, colei e coloquei em enfeitor. Aqui, ó, tem mais lembrancinhas. Esse ursinho aqui é um timer fofo, né? Ganhei da Zizi. E tem plaquinhas, porque plaquinha, vocês sabem que é o meu fraco. Mais plaquinha e uma parede só de plaquinha, né, minha gente? Porque plaquinha dá vida em qualquer canto. Você não tem nada pra pôr na parede? Põe as plaquinhas. Você vai ver só que vai dar alegria. Ali, gente, foca nessa panelinha. Gredana Beth. Beth, olha, ela está em lugar de destaque especial, porque eu nunca vou usar essa panela. Ela é muito fofa. Não dá pra usar. Ali tem uma boneca da Regina. Aqui, ó, eu queria muito ter um jardim de... Não vou virar não, senão depois eu não consigo desvirar. A Regina não consegue desvirar, tem que cortar. Um jardim de ervas. Eu achei, é, a gente tinha esse respa de janela, uma veneziana e montamos. Montamos um jardim de ervas com tomilho, manjericão, alecrim, todas essas coisas que a gente usa numa cozinhazinha. Mesmo que seja de mentira, né? Mas as plantas é de verdade. Aí todo dia tem que pôr pra tomar sol, não sei o que, eu tô vendo que já tá tendo um trabalho, né? Então, gente, por que que a gente... Ah, deixa eu mostrar isso aqui também. Aqui, vocês vão ver na foto, era um buraco. Era uma pia, tá? Um buraco. A Virgínia pegou e fez as portas, gente. Ela comprou, deixa eu ver se eu foco direito aqui. Comprou o MDF, comprou as corrediças e fez um armário, ó. Aí aqui eu coloco aqueles prazos que a gente não usa muito, né? Aí ganhamos mais espaço pra guardar as coisas. Gente, sério. Estou apaixonada por essa cozinha. Sabe? Um amor que brota assim no coração, no peito. E ela ficou assim, ó. Uma cozinha fofa. Cheia de mimo, cheia de lembrança legal. Ai, gente, ó. Sério. Dá vontade de pegar e ficar sentada aqui olhando pra ela, assim. De tão fofo que ela ficou. E a iluminação também ficou ótima. Ó. Ali tem a iluminação da janela. E tem a iluminação que a Virgínia também fez aqui. Pra iluminar bem mesmo, pros vídeos ficarem bem legais, bem iluminados. O som também eu acho que ficou bom. Enfim, ficou a cozinha dos sonhos. E isso tudo é pra mostrar pra vocês que, tendo boa vontade, tendo disposição, não gasta muito. Porque foi a gente que fez. E fez economizando, porque, né, gente? E aí demorou um pouquinho mais, porque a gente tem que cuidar do resto da vida. Por isso que faz um tempinho já que a gente tá falando dessa cozinha, dessa cozinha. O pessoal já tava falando, nossa, vamos pra cozinha logo. Mas é porque tava, tava puxado. Então, logo, logo, vem o outro lado do nosso espaço cenográfico. Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir pra vocês curtirem esse vídeo. Compartilhar nas redes sociais, pra mostrar pra bastante gente esse espaço. Mostrar o nosso trabalho também. E se inscreve no canal, porque vai começar a ter vídeos exclusivos pros assinantes do canal. Pra assinar você não paga nada. Você sabe disso, né? Porque tem gente que você fala assim, assina o canal e ele já acha. Eu vou ter que pagar? Não, não tem que pagar. É só assinar. Então é isso, gente. Um beijo. Quero ver vocês nos próximos vídeos. E espero que vem mais novidades por aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.